Aproximadamente 25 milhões de reais em impostos deixaram de ser arrecadados no Maranhão devido a empresas de outros estados não pagarem o ICMS. As empresas não fizeram esse repasse e nós efetuamos os autos de infração solicitando que essas empresas façam o recolhimento. As empresas vão ter um prazo de 20 dias para fazer o pagamento, o parcelamento ou caso queiram discutir, que entre com o recurso na via administrativa. Segundo a Emenda Constitucional 87 de 2015, é da empresa a responsabilidade pelo recolhimento antecipado nas operações de venda destinadas a consumidor final. O levantamento que identificou o déficit foi feito através do cruzamento de dados pela Secretaria de Fazenda, já que as empresas vendedoras emitem notas fiscais eletrônicas e a CEFAES confirma se a carga está sendo acompanhada da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Bom, empresa que não recolher nesse prazo, haverá uma multa correspondente entre 50% e 100% do valor do imposto e além da multa, a possibilidade de inscrição dos débitos em dívida ativa e encaminhamento para protesto cartorário. Quem tem débito fiscal gerado até 31 de agosto do ano passado, terá redução da multa em 95% fazendo o pagamento à vista. Mas o ideal é que as empresas se mantenham em dia para evitar a dívida ativa com o Estado. Bom, a importância é que as empresas se mantenham regularizadas com o pagamento antecipado do ICMS. Se vão comercializar no Estado, elas precisam estar todas regularizadas com esse pagamento, sob pena de serem fiscalizadas pela Secretaria de Fazenda e até se receberem alguma punição pela não regularização dessa situação.